Uma chance no seu coração, ou se ele vai pra padaria do pão bolorento, dos padeiros seminus. É pão. Rai, você é São Paulino? Exatamente. Mas é que eu acho que os opostos se atraem. Porque você é o quê? São Paulina também. Também? Vamos, comando! Não, não, vocês não entenderam. O geral aplaudiu, os opostos se atraem, entendeu? Os opostos se atraem, mano! Você vai com ele? São Paulina, São Paulino! Não vou, não estou aqui no mesmo time. Você conseguiu em São Paulina? A gente vai... Eu não, eu... Deixa eu falar uma... Vou esperar a fundo, vou passar por esse momento, vou fingir que não aconteceu, né? E é isso, acabou, né? Pô, pelo amor de Deus, é bizarro. A gente vai torcer junto! Ai, eu perdo! Essa foi a forma mais elegante de alguém dar um fora. Não! Então... Não!